Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha gente, que maravilha! Coisa mais linda que tá o pé de abuticaba. E olha que interessante, esse lado aqui já tá toda madura e esse lado ainda tá verdinho, ó. E é o mesmo pé, ó. Olha lá, eu não sei, né, se foi plantar dois pés junto e ele ali, um pra cá, outro pra cá, ou se é um pé só que deu aquela bifurcação ali, eu não sei. Só sei que tá muito interessante, né, uma parte, eu nunca tinha visto ela acontecer isso, de madurecer um lado e o outro ainda tá verdinho. Tá docinha, gente, tá uma delícia. Tá, eu tava pegando aqui, olha que lindo que tá. O ano passado eu fiz licor com elas, com as abuticaba daqui, e tem outro pé aqui, ó. Olha, que maravilha, olha ali, gente, tem muita abuticaba, nossa, tá lindo, lindo. O pessoal chega e já vem todo mundo pra cá. E agora o sol entrou, tá bem fresquinho, tá gostoso aqui na sombra da jabuticabeira, gente, que riqueza. Ah, isso aqui é muito bom, nosso Deus do céu. Depois eu vou ali olhar o meu porquinho e vou ver se tem amora. Se tiver, eu vou mostrar pra vocês também, porque tava uma beleza o pé de amora. Tavam as amoras também docinhas. Até se tiver, tiver bastante ainda, eu vou pegar que eu vou levar pra mim fazer geleia. E a jabuticaba, eu não vou fazer o licor desse lado aqui por enquanto, não porque o pessoal tá fervendo aqui. Eu vou esperar a hora que madurecer esse lado aqui, aí eu vou pegar pra fazer licor, porque, ó, tem muita jabuticaba, olha. Ela tá começando a madurar também, ó, já amadurecendo algumas no meio. Mas esse outro lado que tá maduro aqui tá bem docinha. Eu vou ali agora dar uma olhada no meu porquinho e já vou ver se tem amora ainda. Se tiver, eu vou filmar pra vocês verem que lindo que tá. Tá bem carregado. Esse ano, gente, as frutas tá produzindo muito. Tá tudo, assim, bem carregado de fruta. Tá bem doce, as frutas tá bem doces. As jabuticaba tá docinha. A amora também, no final de semana passado, eu comi. Tá bem doce também. Tá bem legal esse ano, as frutas tá bem doces. Geralmente, às vezes, essas frutas, assim, mais azerdinhas, fica bem ácida, né? E esse ano elas tão bem docinhas. Ali tem mais dois pés, olha. Aqueles dois pés ali foi meu pai que plantou. Meu pai hoje já é falecido, né? Mas foi ele que plantou. Quando, eu acredito que eu era bem bebê, porque quando nós moramos aqui, tinha uma casa aqui, né? Aqui na frente tinha uma casinha de pau a pique, na verdade. E assim que meu pai e minha mãe casou, eles moraram nela por uns tempinhos. E foi ele que plantou essas jabuticabeiras aqui. Essa ela é bem grandona, ó. Ela é... Aquela outra que eu mostrei ali, é pequenininha. Essa é bem grande, olha. Essa aqui fica bem grandona. Ali é o mangueiro dos porcos, né? Onde fica os porcos ali. Olha. Que linda, gente. Ó. E aqui também tá da mesma forma que lá. Já tem algumas maduras e tem algumas verdes. Essa daqui fica bem grande. Aquela outra lá é menorzinha. Essa é bem grandona, olha. E bem doce também. Aqui os pés de pera. Aquelas peras que eu fiz com pota, né? Já tem vídeo delas aí no canal. Ó. Já tá dando pera de novo, ó. Olha aí. Ficou branquinho de flor. E já tem perinha, ó. Logo já tem. Elas crescem rapidinho. Ó. Já tem bastante pera de novo. E... Olha. E quando der, eu já vou aproveitar e vou fazer mais compota. Porque aí eu vou colocar aquelas minhas pra consumir. Pra gente tá comendo. E fazendo outras novas pra deixar no lugar. Ali também tem mais dois pés de jabuticaba. Aqui tem muita jabuticabeira. Mais pra frente ali, beirando a represa, também tem mais. Acho que um ou dois pés. Então tem muita jabuticabeira. Tem essas duas aí. Tem aquelas duas lá, que é as grandonas. Tem essas duas pequenininhas, que foi as primeiras que eu mostrei no vídeo aí. Tem muito pé de jabuticaba aqui. Outra coisa também, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Não lembro se eu já mostrei em algum vídeo. É o pé de araçá. Ó. Já tá florindo, ó. Não sei se vocês conhecem. Ele parece uma goiabinha. É como se fosse uma goiaba pequenininha. E é uma delícia. Bem docinho. É... Na colheta passada deu bastante. Na safra passada deu muito. E pelo jeito vai dar bastante de novo. Tudo aquelas bolinhas ali são botões. Olha aqui. Tá bem... Bem carregado de flor. Acredito que vai dar de novo. Depois, quando tiver os frutinhos aqui, eu venho aqui filmar e mostrar pra vocês como é que é. Pra quem não conhece, ver. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dos porcos que tem aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha o tamanho desses porcos, gente. Aqui no vídeo, acho que na câmera não dá pra ver. Mas eles são enormes. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa porca. Olha lá. Vem o porco ali, ó. Aquilo ali é macho. Misericórdia. Aqui tem um fio de choque, ó. Tem um arame de choque. Mas mesmo assim eu fico com medo porque... Olha ali, gente. Ele tem um negocinho, né? Despendurado assim, ó. Uma barbela. Que aqui eles falam que é brinco. Eles falam que é porco de brinco. Olha o tamanho dele. Ele é gigante. Olha lá a porca. Que linda, gente. Eu acho que ela tá mojando. Já tá prainha, já. Essa aqui também é bem grandona. Mas esse porco é enorme. Olha lá. Ela tava na lama, ó. Aqui acho que tem outro. Mas esses aqui não são os meus, não. Eu tenho um, né? Mas não é... Ó. Mas essa aqui era a minha. Aí eu troquei com o meu tio. Eu dei ela pra ele. Pra depois, a hora que... A hora que a porca dele decria, ele me dá outro leitão no lugar. Porque eu já tô com um leitão ali engordando. Um porquinho engordando, né? Então, pra mim, acaba ficando muito. Assim, dois ao mesmo tempo. Se eu engordar os dois ao mesmo tempo. E como ela é fêmea, eu fiquei com dó de castrar ela. De botar ela pra engordar. E nós não vamos mexer com criar porco. Nós vamos só engordar pra ter carne mesmo. De porco caipira. Que é o que a gente prefere, né? Então, assim... Eu preferi deixar pra ele. Que ele já mexe quando tá criando os porcos mesmo, né? Que é fêmea. Pra ele é melhor. Pra quem mexe com... Assim, com criação, né? É melhor. Mas pra mim, que vou querer assim, só pra engordar, eu prefiro... É um porquinho macho. Eu vou ali mostrar o meu. E que tá engordando, gente. Eu vou ali mostrar pra vocês. E nós já vamos ver se tá tendo um amor ali. Ali é o pé de caqui. Aqui um pé de figo, né? Aqui, eu não sei. O pessoal chama de figo do deserto. Eu não sei se é esse mesmo nome. E olha ali, gente. Por incrível que pareça, eles tão comendo o pé de figo. Aquilo ali, ó, é cheio de espinho. Eu não sei como que eles tão conseguindo comer, mas eles tão comendo. Olha lá. Então, assim... É... Eles são enormes, né? Vou parar de gravar aqui, gente, que tá no momento de intimidade deles aqui. Ó, gente. Mas já tá acabando. Tava olhando aqui, ó. Mas ainda tá bem pretinho, ó. Hum, tá docinho. Olha, gracinho. Mas já tá acabando. Tem algumas... As crianças juntou aqui. Já faz tempo que tá amadurecendo. Ó. Mas já faz tempo que tá amadurando. E as crianças já ferveu aqui. As crianças chegam e vêm tudo pra cá. Até os adultos. Olha, gracinho. Tá pretinho, já mora. Mas tava carregadinho. Agora que já caiu bastante. O passarinho comeu. Já acabou bastante, né? Acho que já tá saindo da época também. Que ela já tinha dado muito. Mas então é isso, gente. Eu queria só mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Das frutas, das coisas que tá tendo aqui no momento. Ali o pé de limão também. Ali, ó. Carregadinho de limão. Tá uma beleza. Dá limão o ano inteirinho aquele ali. Então é isso, gente. Um videozinho rapidinho. Se tiver mais alguma coisa legal por aqui, eu coloco junto. Senão eu encerro por aqui. Aqui, gente. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui também, ó. O pé de uvaia. Olha. Que tanto que já tá caindo tudo. Eu peguei um pouco pra me levar. Pra mim fazer polpa. É... Congelar as polpas, né? A gente tira o carocinho dela. Aqui, alguns chamam de orvalha. Outros conhecem por uvaia. Eu acredito que o nome certo seja uvaia. Ó. Ela é... Deixa eu apertar ela aqui, ó. Olha. Ó. A sementinha. Eu até plantei lá no sítio. Essa aqui é aqui na casa do meu tio, né? Na casa do meu avô. Olha. Isso aqui é a polpa dela. A gente faz suco. Fica muito gostoso. Ela é muito suculenta. E tem, assim, um cheiro e um sabor bem característico mesmo. É bem gostosa. Hum. Ela é um pouquinho azeda. É um pouquinho azeda. Mas quando ela tá bem madurinha, ela fica bem docinha, ó. É bem gostosa. E aqui... Deixa eu mostrar aqui. Porque eu peguei aquelas mudinhas que eu plantei lá no meu sítio. Eu peguei aqui. É... Agora ainda não tá tendo, não. Mas eu acho que essa semente que cai, que nasce, né? O pessoal que vem aqui sempre pede, né? Tira as mudinhas que nascem aqui e leva pra plantar. Mas eu peguei aqui. Debaixo do pé dela, aquelas mudinhas. Algumas eu plantei, né? Na verdade, alguns pés eu plantei. Os outros, deu sozinho lá. Nasceu sozinho aqui, eu levei e plantei. Olha lá de baixo. Elas ficam bem vermelhinhas. Quando elas ficam bem vermelhinhas daquele jeito, elas caem. E agora tá chovendo. E tá ventando bastante. E vai caindo tudo. Essas bem madurinhas, vai caindo tudo. Mas é lindo, lindo. Tinha muito, muito. Mas já caiu bastante. Pessoal, as pessoas vêm aqui e vai levando, né? O pessoal pede pra levar. Então, sim, já diminuiu bastante. Mas tinha muito, olha. O ano passado ela deu mais. Esse ano tem menos. Mas o ano passado ela deu bem mais. Aqui, gente, dando continuação no vídeo. Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Que nós já estamos plantando, né? O milho. Nós vamos plantar o milho ali, ó. Da pedra pra cá. Mais ou menos ali, ó. Da pedra pra cá. E naquela outra parte que vira ali por trás. Nós vamos tá plantando tomate ali. Lá meu esposo já tá plantando o milho. Aí tá plantando ali com o trator, né? Que já vai, como a terra é grande. Já vai plantando e adubando tudo junto. Já fica pronto. Tem previsão de chuva pra hoje à tarde. Torcer pra chover, né? Que se plantar e chover, vai ser ótimo. Milho vai sair rapidinho. Depois, é... Eu vou mostrar mais pro final. Eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Mas não tem muita coisa pra mostrar, né? Isso aqui o tempo todo. Até terminar de plantar, é só aquilo ali. E hoje ele vai tá plantando. E depois à tarde ele já vai passar pra mim aqui o... Vai passar o rotativo aqui, ó. Nesse pedacinho. Que nesse pedacinho aqui é onde eu vou tá plantando o milho. Pra fazer pamonha, pra fazer bolo de milho. Essas coisas, né? Eu vou plantar nesse pedacinho. E pretendo plantar também um pouco de fava. Acho que eu vou plantar, vou fazer um estaleiro, fazer esse taqueadinho tudo direitinho. E acho que eu vou plantar a fava em um pedaço aqui. Aí, é... Porque essa parte aqui, esse milho que ele tá plantando aqui, é um milho que nós vamos fazer silo pra vaca, né? Pra tratar de vaca. É... Colher pra tratar de galinha. Deixar secar pra tratar das galinhas. Porco, essas coisas. Já o que nós vamos plantar aqui, já é outro que é próprio pra comer, né? Ele é diferente um do outro. O tamanho do grão, o rendimento. Assim, ele é bem diferente do outro. As espigas são maiores. Os grãos do milho é bem maior. Quando a gente vai fazer aí uma pamonha, um bolo, alguma coisa. Esse que é próprio pra pamonha, ele rende bem mais. Então, esse pedacinho do lado de cima aqui, nós vamos deixar pra isso. Pra plantar essas coisas, assim. Feijão. Apesar que o feijão nós estamos querendo plantar lá num pedacinho. Que a gente vai deixar lá perto do tomate pra estar plantando lá. Vamos ver, né? Certinho o que nós vamos fazer. Mas, provavelmente, o feijão, eu quero plantar feijão preto também, já pra guardar, né? Pra gente fazer uma feijoada aí, quando chegar uma época mais fria do ano. Agora tá bem calor. Não dá pra fazer esses pratos quentes, assim, né? Já esquentou bastante. Aqui já tá bem quente. Hoje tá fresquinho. Peguei uma sombra aqui das árvores, ó. Tá bem fresquinho aqui. Mas o sol já tá bem quente. Agora é por volta de umas oito horas da manhã. E o sol tá bem quente já. Então, é isso, gente. Com isso, eu vou encerrando por aqui. Que não tem muita coisa pra mostrar hoje, não. Hoje nós viemos só pra fazer essa parte da plantação aqui. Nós vamos fazer só a planta do milho hoje. Então, eu vou ficando por aqui. Assim que tiver alguma novidade, alguma coisa legal aí pra mim estar mostrando pra vocês no canal aí. Eu trago e mostro. Nós estamos... Essa semana tem feriado, né? Eu tô gravando hoje no feriado. Meu marido tá trabalhando hoje. Mas nós vamos trabalhar na casa amanhã. Eu acho que os vidraceiros vão vir estar colocando as janelas. E no sábado nós já vamos começar a colocar as portas. Porque as portas já estão prontas. Nós vamos colocar elas e deixar no jeito só pra pintar depois. E aí, depois, conforme for tendo alguma coisa. For colocando aí as portas, as janelas. Eu volto pra estar mostrando pra vocês. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não sei se vai sair no vídeo aí, gente. Mas tá uma cantoria de cigarra. Essa época agora, né? De calor tem muita cigarra. Nossa, mas tá fervendo aqui na roça. Barulhinho de água aqui. Mas tá gostoso. Melhor que na cidade, né? Eu gosto mais desse barulho de roça aqui do que do barulho da cidade. Barulho da natureza. Relaxa, gente. Desestressa. Recarrega as energias. Então, é isso, gente. Um bom feriado a todos. Não sei se eu vou postar esse vídeo hoje. Mas se eu for postar hoje, um bom feriado a todos aí. Um bom final de semana. Bom descanso a todos. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.